Olá pessoal, essa aula está sendo gravada no sexto, sétimo período do curso de Ciências Contábil da Faculdade Multivics de Vila Velha. O curso é Contabilidade Avançada e o conteúdo agora Combinação de Negócios. Combinação de Negócios, conforme a norma contábil, uma operação no qual uma pessoa ou um conjunto de pessoas expire o controle de um negócio ou um conjunto de negócios independente da forma jurídica com que essa operação foi expressada. Na verdade, trocando em miúdos a combinação de negócios é quando uma empresa adquire o controle de outra empresa ou de outras empresas. E aí, independente da forma como esse controle foi adquirido, se foi através de uma decisão, através de uma incorporação, através da compra, da participação societária, através de uma joint venture, o fato é que houve uma empresa adquirindo o controle de outra empresa. Para exemplificar essa situação, o que nos dá a oportunidade de tratar de alguns conceitos bastante interessantes, valor justo, curuio, coisas que estão muito, vamos dizer assim, vinculadas ao mundo moderno, onde as grandes corporações são cada vez mais realidade e cada vez as corporações vão ficando maior, que vão absorvendo as pequenas, a contabilidade moderna, a contabilidade traz para nós condições de estar apresentando esse momento e, na sequência, o que aconteceu com esses investimentos, o retorno que esses investimentos deram para a própria empresa, mas no primeiro momento, como foi, onde foi alocado os recursos que foram investidos. Se não, vejam, vamos aqui entender a nossa situação, o nosso exemplo. A situação que nós estamos colocando aqui, que a companhia Alfa adquiriu 80% da participação no capital votante da companhia Alfa, por R$ 800 mil, milhares de reais, como queira, em janeiro de 2020. Olha só, é uma situação bastante objetiva. A companhia Alfa adquiriu 80% do capital votante, adquiriu a maioria absoluta da participação societária que dá direito à companhia Alfa de administrar as atividades sociais da companhia Alfa, da direito da companhia Alfa eleger a maioria dos administradores da companhia Alfa. Sem sombra de dúvida, nós estamos colocando aqui uma situação em que a companhia Alfa passou a ser controladora da companhia Alfa, 80% do capital social votante, adquirido por R$ 800 mil. Tudo bem, agora nos resta entender por que esse investimento, como desse investimento, e podemos colocar nas negociações contábeis, no balanço patrimonial, a distribuição desse valor da forma como ele de fato deve ser apresentado. Aqui nós temos que o valor do patrimônio líquido da companhia Beta foi avaliado em R$ 500 mil. Foi avaliado no balanço patrimonial, provavelmente de dezembro, porque a aquisição, a combinação do negócio foi em janeiro, o último balanço é de dezembro. Então, verificando o patrimônio líquido apresentado no balanço patrimonial de dezembro, se encontra a R$ 500 mil com o valor patrimonial. Ora, o patrimônio líquido, o patrimônio líquido ele é composto do capital social e de outras contas. Outras contas, por exemplo, reserva de lucros. Nós poderíamos ter aqui reserva de lucro. O capital social de Beta, o capital social de Beta em 31 de dezembro, poderia ser, por exemplo, R$ 300 mil. Não importa, na verdade, qual o valor do capital social, o valor nominal do capital social para avaliação da empresa por parte de alfa, vale entender que ela comprou 80% desse capital, mas que esse capital é parte de um patrimônio líquido que pode ter, por exemplo, em reserva, em reserva de lucro, R$ 200 mil. Então, o patrimônio líquido é R$ 500 mil, como no exemplo que eu estou dando. Significa o quê? Ou a parcela do patrimônio que pertence aos sócios, em 31 de dezembro, que é o último balanço antes da data da combinação dos negócios, ou seja, da combinação do negócio foi em janeiro, o balanço de dezembro, apresenta que o valor do patrimônio da entidade que pertence aos sócios, que é o patrimônio líquido, está avaliado em R$ 500 mil, é o valor estampado no balanço patrimonial do patrimônio líquido, R$ 500 mil. Ora, se R$ 500 mil é o valor que pertence aos sócios e a alfa comprou 80%, quanto que pertence a alfa agora? Qual é o valor dessa entidade que pertence à alfa? 80% de R$ 500 mil é o valor que a alfa tem desse patrimônio líquido. Ou seja, R$ 400 mil é o quê? É o valor patrimonial da avaliação de beta. Beta, em termos de avaliação patrimonial para a alfa, vale R$ 400 mil. R$ 400 mil é o valor do patrimônio líquido que a alfa detém de beta. Ok? Muito bem. Mas olha só, um segundo conceito, valor justo. O que é o valor justo? O valor justo é o valor que seria pago por ativos ou, vamos colocar ao contrário, recebidos por ativos e pago por passivos em valor que seria transacionado entre partes, numa situação livre de pressões. Ou seja, nem quem paga tem o poder de obrigar o outro a receber por aquele valor, porque ele tem mercado, poderá ter mercado para outros concorrer, e nem quem recebe, quem está recebendo, quem está vendendo, tem necessidade imperiosa de fazer a venda. É um valor no qual os ativos seriam pagos pelo valor que eles realmente valem no mercado e os passivos por aquele valor que, de fato, o outro aceita receber. Vamos colocar, por exemplo, que eu tenha na minha empresa bens, máquinas, veículos, até e tem imóveis que estão lá com o valor histórico, custo histórico, depreciados e tal. E esses ativos, esses ativos eles estão lá na minha empresa, avaliados lá, por exemplo, por, na minha contabilidade, então na contabilidade de beta, os ativos estão lá contabilizados por 2 milhões. Faça um laudo, faça uma avaliação, as máquinas, outras participações societárias que muitas vezes estão lá misturadas por um valor abaixo do que elas realmente valem, outros investimentos que estão nesse ativo aqui, que estão misturados abaixo do que eles realmente valem, está certo? E até podem ter reduções, eu tenho em contas a receber lá que eu tenho que provisionar uma provisão para devedores de idosos, que eu vou reduzir, mas entre perdas e ganhos no ativo, esse ativo foi reavaliado em valor justo por 2 milhões e 600 mil reais. É um novo valor do ativo, um novo valor do ativo por uma reavaliação que foi feita de forma especializada, de forma técnica, o valor que esse ativo realmente vale é 2 milhões de reais, 2 milhões e 600 reais. Mas da mesma forma, eu tenho, nessa empresa, eu tenho um passivo. Vamos supor que esse passivo está lá na contabilidade, no balanço por 2 milhões de reais. Imaginemos que não há nenhum erro na contabilização desse passivo, que todos os testes que vão ser feitos, os passivos estão registrados pelo valor que, de fato, deve ser desembolsado. Os fornecedores estão lá pelo valor que vão ser pagos, incluindo juros. Os passivos, os financiamentos estão lá com juros apropriados até a data na combinação de negócio. as verbas trabalhistas, provisão de férias, provisão de DSTC, está tudo correto, o contador trabalha direitinho, não há o que se questionar, não há o que reduzir nem aumentar no valor do passivo. Poderia até ter uma dívida lá que tivesse vencido há muito tempo, discussão judicial, que poderia ser negociada com o credor e poderia ter um desconto. Talvez eu pudesse abaixar um pouco o valor desse passivo, mas não é o caso nessa situação. Então, qual é a realidade dessa empresa? Essa empresa tem um ativo a valor justo de 2 milhões e tem um passivo a valor justo de 2 milhões e 600 mil e um passivo a valor justo de 2 milhões. Então, os ativos líquidos valem 600 mil reais. Então, essa companhia tem um valor justo, essa companhia beta tem um valor justo de 600 mil reais. Hoje, tem os ativos avaliados no valor de mercado, menos os passivos que ela tem que pagar, sobra 600 mil reais. Então, o que acontece? Em termos de valor justo, qual é a participação de alfa nessa empresa? 80%, 6 vezes 8, 48. Então, em valor justo, a participação de alfa em beta é 480 mil reais. Olha só, mas alfa pagou 800 mil, ainda pagou mais do que um valor justo, que é o valor dos ativos líquidos, que é o valor do ativo, a valor de mercado, menos os passivos, ao valor que tem que ser efetivamente pago. Então, ela pagou 800 mil. Por que ela pagou 800 mil? por conta de que ela acredita, ela tem certeza razoável de que, a partir da combinação de negócio, a partir da sinergia que vai ser criada entre a operação das duas empresas, ou seja, de alfa e beta, há perspectiva de alfa ganhar dinheiro e de beta ganhar também mais ainda. Então, há uma expectativa de rentabilidade futura no investimento que a alfa vai fazer em beta. Qual é essa expectativa? É, no caso, o valor que ela pagou, 800 mil reais, menos o valor que valem os ativos dessa empresa hoje, ou seja, 480 mil. Quanto é que ela pagou? 800 mil. A parte dela, nesses ativos líquidos, quanto que é? 480 mil. Então, na verdade, você entenderia assim, ela está pagando por 480 mil, e ela está pagando por 800 mil. Então, ela está pagando mais, 320 a mais do que valem esses ativos hoje. Por conta de quê? Por conta do goodwill, que é um termo inglês que significa, assim, ágil por expectativa de rentabilidade futura. É o que espera a empresa alfa ganhar depois que ela comprou 80% da empresa beta. Na verdade, poderia ser entendida assim, uma plataforma simplista. É o seguinte, olha, ela queria comprar por 480 mil, que é que vale, mas o dono não quis vender por 480 mil. Ela aceitou pagar mais porque ela acha que vale mais, ela acha que vale mais porque vai ganhar mais. Vai ganhar mais hoje, não. Vai ganhar mais quando ela estiver dona na empresa e a empresa operando. É a sinergia do negócio. O novo negócio que vai ser criado entre as duas juntas, vão dar uma possibilidade de ganho maior para a beta e esse ganho, ela vai estar pagando atualmente com 320 mil. Imagine, por exemplo, uma distribuidora, né? Adquire, compra 80% de uma transportadora. Então, ela passa a controlar a transportadora. Olha só, a distribuidora tem uma transportadora full-time por conta dela, porque ela vai direcionar os negócios dessa transportadora para a própria distribuidora. E, por sua vez, a transportadora tem um cliente certo, um cliente que vai pagar em dia, um cliente que vai dar carga direto para ela. Quer dizer, as duas vão ter mais produtividade e, consequentemente, os ganhos das duas vão crescer. A alfa vai registrar na contabilidade dela e beta vai registrar na contabilidade dela. Esse lucro vai retornar. Esse lucro de beta vai retornar para a alfa em algum momento. Então, essa expectativa de rentabilidade futura é que é chamada o do I. E como é que o contador vai registrar isso na data da operação? Como é que o contador vai registrar? Como é que a contabilidade vai apresentar esses fatos? Não são os fatos contábeis? A realidade contábil não é essa? Não foi efetivamente o que aconteceu? Então, como é que a contabilidade apresenta, de forma transparente, o que foi esse investimento de R$800 mil? Veja só. A contabilização, crédito, de banco, quanto? R$800 mil. E foi o que saiu do banco para pagar lá ao antigo acionista as ações que ele vendeu para a empresa alta. E aí, o débito vai ser em que conta? O crédito foi lá em banco, vai ser no ativo não circulante, porque é uma operação de alfa que se tornou controladora de beta. E aí, a norma diz que a gente tem que registrar lá no ativo não circulante, na conta investimento, no grupo investimento. E aí, a gente vai dividir. Qual é o valor patrimonial da participação? Quanto foi que vale, quanto vale em termos do patrimônio líquido de beta a participação de alfa? Olha lá, R$400 mil. O patrimônio líquido é R$500 mil. A participação é de 80%, R$400 mil. Então, R$400 mil vai ser contabilizado como valor patrimonial do investimento em beta. E esse ágil, quanto foi o valor, quanto é que vale a empresa hoje, em termos de valor justo? R$480 mil. Está certo? A empresa tem um valor patrimonial e tem um valor justo. O valor patrimonial é R$400 mil. A empresa tem um valor de R$80 mil nela, intrínseco a ela, superior ao valor patrimonial, porque os bens lá do ativo foram reavaliados. Então, se a alfa tivesse pago R$480 mil por beta, teria pago o valor justo. R$400 mil, ela diria que foi o valor patrimonial. E R$80 mil, para fechar o valor justo, é o ágil, o valor acima. O ágil é o que se pagou a mais, a mais do que alguma coisa. O ágil acima do valor do patrimônio. Então, acima do valor do patrimônio, que era R$400 mil, a alfa pagou R$80 mil. Então, pagou um ágil. Por que ela pagou esse ágil? Por que ela pagou R$80 mil acima do valor patrimonial? Porque houve uma reavaliação. É um ágil por reavaliação. Então, a ágil é o que se paga acima. No caso, R$80 mil é o que pagou acima do valor patrimonial. E esses R$80 mil, então, é o ágil por reavaliação. Se ela tivesse pago os R$480 mil, teria pago o valor justo. Não tinha pago a mais, nem a menos do que foi avaliado, através de técnica científica, o valor dos ativos líquidos de beta. Mas, ela pagou mais. Ela pagou R$800 mil. Ela pagou R$800 mil, menos o valor justo. Ela pagou R$320 mil a mais do que os ativos líquidos. Por quê? Porque ela pagou um ágil, ou seja, um ágil acima do valor justo. Um ágil, o valor que ela pagou acima do valor justo, por expectativa de rentabilidade futura. Ela pagou quanto? Por um ágil por expectativa de rentabilidade futura. Ela pagou os R$320 mil. E aí, o que ela pagou? R$400 mil por valor patrimonial. R$80 mil acima do valor patrimonial por ágil por reavaliação. E R$320 mil porque foi ainda acima do valor justo. fechando aqui os R$800 mil que vai ficar lá na conta de investimento ativo não circulante no balanço patrimonial, logo após ela ter feito a aquisição da participação societária, ter feito a combinação de negócios. Então, aqui, a gente mostra o valor patrimonial, a gente mostra o valor justo e o conceito de goodwill. Importante isso aqui, você, dessa forma, tem o balanço em janeiro após a combinação de negócios. Essa questão continua, porque a contabilidade vai mostrar como é que esses valores vão ser avaliados no próximo balanço da companhia alfa. O valor patrimonial, método de equivalência patrimonial, estudamos na última aula. Aqui vai ter que ver o balanço em 31 de dezembro de beta para ver qual valor vai ser apresentado. A diferença aqui pode aumentar ou diminuir, quanto a partir da receita e da despesa. E esse valor de R$80 mil? Ele também, nós vamos ter que fazer uma avaliação aqui em 31 de dezembro. Por que ele está aqui? Porque os ativos da companhia alfa, beta, foram reavaliados. E se esses ativos acabarem? E se aqui tiver tido lá, foi um carro que estava avaliado por R$20 mil e chegou a conclusão que ele valia R$100 mil. Ah, então aqui o ativo foi reavaliado em R$80 mil, está aqui. E se esse carro bater, quebrar, de pé total, não ter seguro mais? Perde. Então, aqui vai ser conforme a depreciação, a amortização e outras situações que vão depender da operação em si de beta e que vão definir qual o valor que vai ser, está aqui em 31 de dezembro de 2020 no próximo balanço. Está certo? E o valor de ágio por expectativa de rentabilidade futura? Ele também vai ser amortizado, ele vai se tornar despesa ao longo de um período, um período no qual essa rentabilidade vai realmente ser aproveitada conforme o orçamento, conforme os planos, conforme as projeções que a companhia alfa fez no desenvolvimento de beta ou através de uma norma fiscal, vão ser amortizadas em 5 anos, conforme a legislação do Imposto de Renda permite e vai ser contabilizadas como despesa. Certo? É uma questão tributária, mas de qualquer forma, a contabilização é essa e haverá uma sequência no balanço que vai fazer esses valores serem alterados. aqui a gente apresentou novamente a questão da avaliação patrimonial, que depende do valor do patrimônio, estamos apresentando aqui a questão da avaliação por valor justo, que é o valor dos ativos líquidos, avaliando o ativo e o passivo, e o do IW, que é o área de expectativa de rentabilidade futura, que é a diferença entre o valor justo e o valor que foi transacionado na combinação de negócios. Então, era isso, nas próximas aulas a gente vai ter a oportunidade de estar tratando melhor desse assunto, ok? Muito obrigado.